Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sejam todos bem-vindos no canal, tá bom? Olha, hoje eu vou mostrar para vocês minhas bacias de suculenta, tenho bastante bacias, vou mostrar todas, tá? Depois eu coloco no título quantas que deu. E você que está chegando novo, olha, me acompanha aí, olha, eu moro numa chácara, tá? Tenho muitos projetos ainda para esse jardim, então se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e bora ver conteúdo. Aqui eu faço tour nas plantinhas, eu mostro os meus trabalhos que eu faço, tá bom? E eu vou começar mostrando essas bacias aqui no chão de polietileno, são enormes essas bacias, eu comprei na Shopping, se eu conseguir, eu vou deixar o link da loja, tá? O link do objeto eu ainda não consigo deixar, não aprendi, mas da loja eu acho que eu consigo, eu deixei para uma querida num comentário que ela pediu e eu consegui deixar, então eu deixo da loja, tá? Se você se interessar na Shopping. Olha, eu tenho nove dessas bacias, então eu não vou falar planta por planta, senão vai ficar um vídeo muito longo, olha, aqui são jibifloras. Aí tenho mais essa. Olha a flor de cedum. Aqui tenho essa. Que linda essa jibiflora, ele tem mais desse cedum. Os cedum agora, eles saem da dormência, então eles estão no auge, né? Florescem. Aqui tem algumas que queimou com a geada. Olha, algumas queimaram. Ali eu perdi uma, tem que repor. Ainda bem que essa bacia de Fantastique aqui, da Kalanchoe Fantastique, eu recolhi. Porque as Kalanchoe são bem suscetíveis, bem sensíveis à geada, né? E eu recolhi ela. Então não aconteceu nada. Próxima vez que der a geada, eu vou tampar tudo. Jogar lençol. Para não acontecer nada. Algumas não deu nada, ó. Essas aqui ficaram no tempo, ó. Estão perfeitas. Já esses bebês da línguas, ó. Teve um ali que morreu e os outros queimaram bastante. Aqui é a mandala citros. Mandala rosa, não mandala citros. Eu nem tenho. Vou comprar ainda essa mandala citros, que eu acho ela maravilhosa. Essas aqui são algumas, são bebês. Quase todas que eu comprei recente. Não vou falar nove, né? Ó, tudo bebezinho. Plantei tudo aí, tudo junto e misturado. Quando elas crescerem, depois eu vejo um lugar para elas. Aqui também tem plantinhas que eu comprei recente. Algumas. Que lindas, né? Meu Deus, muito lindas. E aqui nessa bancada, a parte mais alta, eu tenho essas bacias grandonas aqui, ó. Que eu fiz. E eu tenho vídeo no meu canal, tá? Muito tempo atrás que eu fiz. E aqui eu tenho a... Pule lindisayana. Que apesar de ter dado aí umas, acho que umas duas semanas de chuva, ela ainda está com essa coloração magnífica, linda. Maravilhosa essa planta de fácil cultivo. Dá bastante bebês, tá? Muito bom o cultivo dela. Gavóide estrela. Que não está assim tão bonita. Eu espero que no verão ela salte, dê um passo alto e fique magnífica. Aqui eu tenho essa bacia com a perla Ivonumberg. Tenho duas bacias dessas aqui. Eu tenho duas com a perla. Essa aqui está um pouco maior. Está bem bonita. Essa calha argente aqui também está muito bonitinha. Apesar dela estar com as rosetas não muito grandes. Mas ela está tão linda. Está compacta. Olha os pinhão aí, ó. É assim. Tem uma araucária. Duas araucárias aqui pertinho, ó. Isso quando não cai em cima da roseta, aí machuca. Não vejo a hora de parar de cair esse espinhão. Não aguento mais. As bancadas ficam tudo sujas. As britas, então. Aqui é a Green Rose, de muito fácil cultivo. Uma equeveria comum, que é lindíssima. Aqui, agora tem a sombra da casinha dos passarinhos ali. Essa aqui é a equeveria Orion. Acho que é a Orion. Também, também, ela é muito linda. Também, ela é muito linda. Tem essas... Meia rosadinha, né? Muito bonitinha. Bem linda. Aqui eu tenho mais uma com a Green Rose. Falo pra você que essa equeveria é de fácil cultivo. E aqui tá a outra bacia com a Perle Von Numberg. Também, aqui comigo, ela vai bem fácil cultivo. Agora, para tudo pra esse vaso aqui. Que é essa bacia aqui com o Cédum Lucidum Obesum. Olha a abelhinha ali. Meu Deus, que coisa mais linda que tá esse Cédum. Ai, eu acho até que vou pôr de novo de capa de vídeo. Capa do vídeo, porque tá muito escandaloso de lindo. Meu Deus. Deus, é maravilhoso mesmo. Que perfeição. Olha, me perguntam muito como você faz pra encher o vaso. Eu já planto tudo cheio. Eu vou fazendo muda, fazendo muda, depois eu planto tudo. E daí ela se estica, né? Mas quando eu planto o vaso, a bacia, de uma plantinha só, eu já encho ele, tá? Pra fazer muda, decapitação. Esse aqui também ele brota por folha. Decapitação é a melhor forma de fazer mudinha. Olha só, não tô nem enxergando o que que eu tô filmando aí, mas é perder de vista. É um mar. Ah, mas é lindo demais. Meu Deus, obrigada, Senhor. Que lindo. Que lindo. Deus é maravilhoso. Esse aqui também, olha, é outro que tá enorme. É o Sedum pacifilum. Ele tá se preparando pra florir, olha. Tá tudo cheio de pompom pra abrir flor. A florzinha dele é amarelinha. E ele fica com essas pontinhas assim, ó, vermelhinha. Esse aqui também tá enorme, olha. Tá muito grande essa bacia. E aqui eu tenho outra que também não perde, não tá perdendo pras outras, que é a Cedeveria Letizia. Deixa eu vir pra cá, porque eu tô fazendo sombra. Agora também ela vai florir e também tá lindo. A bacia tá super cheia. Nossa, gente. Ai, muita gente que comentou, meu Deus, eu tô com duas Letizia, quando eu postei o vídeo das dez plantas que viraram mato no meu cultivo. E me pede e indica, gente, o que que eu vou dizer? Eu não sei. Olha, essa bacia, pra você ter uma ideia. Essa bacia aqui, quando eu replantei ela, ela estava tudo com nematóide. Ela tinha ficado linda desse jeito e daí com o tempo foi ficando feia, foi crescendo e se esparramando. Aí eu decapitei tudo e usei o mesmo substrato. Eu não tô te ensinando a usar substrato que tem nematóide. Eu só tô te falando que eu usei o mesmo substrato. Acrescentei mais um pouco de esterco nele, misturei bem e plantei todas as cabecinhas aí novamente. E ela te responde, ó, se ela gostou ou não. Olha aí, ó. Olha aí. Eu, pra mim, tá linda. Eu, pra mim, olha, tá magnífica. Tá linda demais. Então, gente, aqui não tem, ó. Eu, vai na terra vermelha, vai na terra do mato, vai. Letícia aqui vai em qualquer substrato. Eu não uso substrato com perlita pra Letícia, não. Pra essas plantas de fácil cultivo, eu uso substrato bem comum. Meto ali um esterco e bora, bora cultivar. E a bicha vem que é a coisa mais linda. E eu não sei, gente, talvez você não tá pondo no sol, não sei. Talvez você tá ficando muito em cima da plantinha, sabe? Eu já percebi que as plantas, elas são seres vivos, né? Elas são seres vivos. Eu acredito que quando a gente fica muito em cima da plantinha, é igual nós. Nós não gostamos que alguém fique em cima da gente o tempo todo. Eu creio que a plantinha é a mesma coisa. Então, talvez seja isso. Não sei, não sei te dizer, gente. Mas, olha, não tem segredo aqui comigo. Não tem segredo. É qualquer substrato. Meto um esterquinho de boi ou de galinha. E a bicha vem que vem. Aqui eu tenho a bacia também. São quase todas novas que eu comprei há pouco tempo. Tem até plaquinha ali que eu tenho que ver certinho. Qual é qual. Tem que ver que eu pedi lá pra Duda. Eu preciso ver no Whats lá. Olha, Black Prince. A única que eu tenho bacia é essa. Olha aí, ó. E se eu replantar isso aí, ela despetar. Eu tenho certeza. Então, deixa aí como tá. Eu amo essa planta, mas olha. Eu já tive muito dela, mas ela não vai. E olha essa... Eslau. Que planta linda. Eu comprei tudo pequenininha no plugue lá na Duda. E agora elas já cresceram. Olha, super vale a pena. Eu paguei, acho que o quê? Uns... Quatro reais. Três, nove e nove, eu acho. E olha de bebê que ela dá. Tá dando um monte de bebê, olha. E ali é a Flamenco. Essa aqui também é tudo nova que eu comprei. Uma mais linda que a outra. Só a perle, né? Que eu pus ali. Olha a cor. Lindas. E aqui eu tenho a... Essa aqui eu acho que é a Chris Ryan. Essa aqui eu acho que é a outra. Essa das pontinhas vermelhinhas. A Paula. E olha a índica. Olha a cor que tá essa índica. Se não tá uma lindeza. Essa bacia aqui tá bem horrorosa. Replantei há pouco tempo. Olha a Cristata da Chris Ryan. Que bonitinha. Aqui eu tenho uma bacia da Super Boom. Eu vou cortar esses galhos. Talvez eu mostre nesse mesmo vídeo. Onde eu quero plantar elas. Se der tempo, eu mostro nesse mesmo vídeo. Porque aí eu vou deixar só os bebês que tá lá embaixo. Vou tirar as cabeças dela pra entrar sol lá embaixo, né? Aqui tem uma que não tá muito bonita. Tem uma ali que já morreu. Aqui também não tá bonita. A punila. Aqui tem esse arranjo. Essa aqui também tá feia. Que eu preciso replantar. A cetosa. Eu replantei há pouco tempo. Então ela tá ainda recuperando. Essa aqui. A chaviana tá bem feinha. Essa aqui também. Esqueci o nome dessa menina aqui. Nossa, tô com o nome na ponta da língua pra falar. E não vem. Essa aqui é uma que é muito fácil de cultiver. É a Gastéria flow. Tá aqui. Olha, pega sol. Ela é de meia sombra. Mas eu tô com ela no sol. Dá muito beber. Super vale a pena ter essa planta. Ela dá enorme. Eu vou mostrar uma bacia pra você ali. Das grandonas. Que eu tirei de uma floreira e plantei numa bacia. As grandonas. Essa aqui é a Green Light. Super fácil cultivo também. Dá muito beber. Essa aqui é a lindíssima Snow White. Que tem essa coloração magnífica. Olha, tá aqui uma bacia só da Snow White. A Echeveria Atlantis também é maravilhosa. Mas agora ela tá pequenininha também. Dá muitos bebês. Eu tenho duas floreiras cheias de bebê que ela já me deu. E ela tá soltando ali do outro lado. Já tem bebê. Aqui desse lado não dá pra ver. Aqui tem mais uma de Super Boom. Que eu também vou cortar essa cabeça maior e plantar. Eu acho que eu vou mostrar nesse mesmo vídeo. Porque eu vou cortar hoje. E daí amanhã já dá pra mim plantar. Duas bacias que eu preciso replantar ali. E olha a Nish. Que linda que tá. Olha que compacta. Que fechadinha. Coisa mais lindinha que tá. Tá mais bonita agora do que quando ela se abre toda. E os galizazinhos tem tudo caduco. Tá caduco, tá caduco. Coisa mais linda. Meu, eu tinha gravado hoje de manhã. Mais cedo. Os passarinhos estavam tão animadinhos. Mas eu não gostei do vídeo. Ficou muito longo. Aí eu apaguei. Aqui é uma bacia também. Olha que tem outra. A Dorothy. Essa aqui não tá muito bonita. E aqui está a Gasteria Flow. Que eu falei que eu ia mostrar pra você. Olha só. O tamanho dessa lindeza. Claro que isso aqui já tem o que? Essa planta aqui eu já devo de ter uns 4 anos. Pra ela chegar nesse tamanho. Mais ou menos uns 4 anos. Mas olha gente. Essas mudas aqui já me deram tantos bebês. E elas estavam assim ó. Abarrotadas. Os bebês tudo estiolado. Eu plantei numa vasilha provisória. Pra ele se recompor. E as mãezona pus aqui ó. Olha que linda. Aqui eu tenho umas bacias de polietileno. Estão em cima do insuporte. Aqui eu tenho 3 cupeno. Tá um pouco queimada da geada também. E aqui eu tenho essa outra bacia. Com esse arranjo aqui ó. Que também algumas sentiram. Principalmente essa mauna. Olha só. Como sentiu a geada. Queimou bastante. Esse aqui também logo está precisando. Decapitar elas e replantar. Só que não vai caber mais. Tudo isso aí. Não cabe mais. Porque a gente planta elas pequenas. Daí elas vão dando o jeitinho delas né. Vão pros lados. Depois a gente plantar. Não consegue mais plantar todas elas. E aqui eu tenho mais uma bacia. Com a equeveria pumila. Não a green light. Olha bem linda essa equeveria. Olha ela dá enorme. Essa aqui já é bem adulta né. Então ela fica bem grandona. Esse aqui são bebês ainda. De eu acho que cupeno. E mais algumas aí. A gibiflora. Vai crescer né. Então depois eu vejo o que que fica. O que que não fica. Aqui é uma bacia bem grandona. É maior que aquelas. É igual ó. Ó. É o mesmo formato né. Mas só que essa aqui é maior. Essas aqui eu não comprei pela Shopping. Esse aqui faz tempo que eu comprei lá em Joinville. Então tem aí. Olha. Olha a língua. Está bonitona. Aí algumas estão tudo com as pontinhas queimadas. Que sentido a geada. Essa aqui são bacias que eu fiz também. Essas aqui estão bem sentidinhas ó. Estão feinhas. Estão recuperando. Plantei há pouco tempo. E as bacias estão feias. Precisando de uma pintura nova. Esse aqui é o Sempre Vivo. Aquele mais comunzinho. Que olha que coisinha mais linda. Essas rosetinhas. Olha que fofurinha. Dá muitos bebês. Nossa. Ele dá bastante bebê. Aqui tem novamente a Green Light. Para você ver o tanto que essa Equevere faz o cultivo. Dá bebê adoidado. E aqui. Essa aqui é da Capitela Campfire. Está com uma coloração bonita também. As pontinhas queimadinhas da geada. Se der a geada novamente. Eu vou. Nem que eu. Esvazie meu roupeiro com os lençóis. Tenho bastante papelão ali também. E vou tampar tudo. Então olha. Mostrei essas bacias aí. Essa aqui não é bacia. Ela é oval. Mas eu vou mostrar junto. Letícia. Bom. Hoje já é outro dia. Eu vou dar continuidade aqui. E antes eu quero mandar um beijo para a Rosane Aparecida. Do Espírito Santo. Que ela me pediu. Porque eu mandasse um abraço para ela. Um super abraço. E um beijo para você. E muito obrigada. A você. Obrigada a todas. E um abraço. Para todo mundo que está me assistindo. Tá bom? Olha. Aqui eu plantei ontem. Plantei não. Eu só assentei. As madibas que eu decapitei semana passada. Aqui nessa bacia morangueira. Se eu conseguir. Eu não sei se eu já falei. Eu vou deixar o link da loja. Onde eu comprei essas bacias. Tá? Olha. Que são muito bonitas. E bem resistentes. Tem de toda cor. E aqui ó. Eu tenho essas. Cinco bacias amarelas. Que eu fiz. Essas bem grandonas aqui ó. Essas aqui. Eu já replantei semana passada. Essas três primeiras. E a Super Boom tá ali. E eu vou começar mostrando para vocês. Vou começar de lá. Porque a minha sombra fica na frente. Então. Essa aqui é uma bacia menor. Essa aqui eu plantei uma diversidade. Que eu tinha na outra bacia. Que tá a Super Boom. Eu tinha aqui as orelhas de elefante. Que floresceram. Então tava só os talos delas. Eu deixei elas. Pra ver se elas me dão bebês né. E aí plantei uma diversidade aí. De plantinhas. Fiz um arranjinho. Provisório né. Porque vão crescer. E aqui está a Super Boom. Que eu fiz a poda lá. Daqueles dois vasos ó. Deu essa bacia cheia. Aqui tem umas que estavam desmioladas ó. Super Boom. Desmiolada. Aí eu tirei a pontinha ali. Pra ela me dar bebês. Mas olha. Deu uma baciona. Cheia. E lá os bebês daquelas duas lá. Vão agora pegar sol. Esse aqui ó. Faz dias que eu plantei essa mini agave aqui ó. Fiz só dessa mini agave. Aqui eu pus um monte de folhinha aí. Pra ver se brota. Das que eu replantei. Eu plantei. Essas mini agave. Eu corto tudo esses espinhos aqui ó. Só fica esse aqui da viradinha. Que esse aqui não é tão agressivo. Agora esse aqui misericórdia. Então eu corto. Corto tudo. Até pra mim poder lidar é melhor. Embora que esteja aqui no alto né. Mas eu corto. Então quando elas crescerem né. Que elas ficarem bem vistosas. Vai ficar bem linda. E aqui olha. Eu fiz essa bacia com a Aortia limifolia. Essa Aortia aí ó. Eu tinha numa floreira. E eu replantei esse aqui. Eu fiz semana passada ó. E aqui eu fiz mais essa bacia com a Gastéria flow. Aqui elas não estão assim tão grandonas né. Mas ó. Tão grandes aí né. Mas elas vão crescer mais. Aí na medida que elas crescerem. Que ficarem. E com certeza vai dar um monte de bebê. Eu retiro daí. Mas olha. Fica bem bonito né. Aqui eu tenho uma bacia com a Gem. 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 E. Esse aqui eu plantei faz pouco tempo também. Fiz esse arranjo aí. Aqui tem uma de Gilva. E essa aqui tá bem feia. Que é a da Milk Way. Olha só. Despetá-la tudo ó. Olha o tanto. Ela. Despetá-la. Despetá-la. Mas ela brota super fácil. Tá vendo o tronquinho ali ó. Ah. Eu fico triste. Porque eu acho essa planta tão linda. Aqui eu tenho outra bacia do Lucidum obesum. Esse aqui não tá. Tá com poucas hastes florais. A Dark Vader. Aqui eu tenho outra bacia. Não muito grande. Tem a. Calha gente. E essa daqui ó. Aqui tem o da Kubik Frost. Que eu também vou cortar essas cabeças grandes. Ó. Vou cortar também. Porque. O caule lá tá cheio de bebê. Então precisa bebês vir né. Desenvolver. Essa outra bacia que eu sempre viva um calcário. Eu espero que agora ele desenvolva. Porque eu acho que no inverno ele desenvolve. Tá aí. Cédum Aurora. Fica com as pontinhas rosadinhas. Aqui eu tenho um arranjo ó. Olha aquela Scorpions. Bem fofinha. Essa bacia aqui tá feia. Morreu algumas da Capitela. Olha aqui. Tá bem bonita também. Esse aqui eu plantei recente. Essa hortia verdinha em volta. 43 Pollux no meio. E aqui tem outra da Green Light. Que eu falei que essa bichinha aqui. É muito prolífica. De muito fácil cultivo. Esse aqui é um arranjo que eu fiz. Não gostei muito. Desse arranjo. Tá meio desengonçado. Mas vai ficar aí. É uma baciona bem grande. De barro que eu tenho. Olha. Bem grandona. Ah. Deixa eu já mostrar aqui ó. Os bebês. Olha a situação. Como tava estiolado da... Daquela... Que eu mostrei lá. Gasteria Flow. Olha o tanto de bebê que deu. Aqui eu tenho outra. Da Snow White. Olha que lindeza. Aqui tem uma bacia pequena. Da Albert & Bynes. Essa aqui eu fiz da Folhinha. Acho difícil essa suculenta aí. Despetala muito. Aqui eu tenho mais uma bacia pequena. Essa aqui eu fiz também. Faz bastante tempo. Com a Gilva. E aqui mais uma bacia de Letísia. Uma outra bacia. Essa aqui eu fiz também. Olha. De bolinha assim ó. Com a Gilva. Ó. Tá esturricado aí. De tanto que tem. Tem que tirar daí. E replantar. Pra ela poder crescer. Aqui eu tenho uma bacia pequena ó. Com uma Supreme. E eu vou finalizar o vídeo. Mostrando as bacias de Cacto. Olha só. Essa aqui é que tá mais bonitinha. Que não veio tanto mato. Mas olha. Essa aqui olha. Olha só. Olha. De mato. E olha. Meu Deus. Tem que arrancar os Cacto. Pra arrancar os mato. Então é isso. Meus queridos. Eu vou me despedir desse vídeo. Agradecendo a todos. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.